Olá, pessoal, tudo bom? Seja bem-vindo novamente à nossa sequência de aulas do estudo do MQTT, que é o nosso protocolo. Na aula anterior, nós damos início à elaboração do programa usando o Publish. O programa acabou de ser compilado aqui e nós já podemos visualizar o resultado. Então, vamos verificar aqui. Já estou com o meu módulo conectado na rede e você já começa a perceber aqui agora a mudança que vai existir já no nosso odômetro. Então, a cada intervalo de 5 segundos, o valor do odômetro vai ser alterado aqui, devido à leitura pelo nosso ISP32, tá bom? Então, é isso, cara. Esse é o nosso Publish. Então, vamos só recordar aqui o nosso programa. Basicamente, nós temos aqui um loop que ele constantemente vai fazer uma atualização gerando através de um número handle de 0 a 300 na variável temperatura que está sendo publicada. Tudo bem? O servidor vai fazer a leitura e vai fazer o processamento dessa informação e direcionar isso aqui para as nossas variáveis do sistema, tá bom? Agora, vamos abrir o outro exemplo de programa que eu já disponibilizei aqui, que é usando o Subscriber. O que é o Subscriber? O Subscriber é para a gente poder ler a variável. Tudo bem? Então, vamos fazer novamente o processo de configuração de rede. Eu já vou copiar o que eu tenho aqui. Lembrando sempre que se você começou a assistir essa aula agora, nós estamos utilizando a API mqtt do Geniote. O caminho para você localizar o arquivo é esse. Você entra dentro do Geniote, clica aqui nessa linha de download. Você vai ser redirecionado para esse site. Em seguida, aqui, você faz o download da biblioteca mqtt e instala na IDE do Arduino. Para fazer a instalação, super simples, né? Vem aqui e clica no menu. Nesse menu, em seguida, incluir bibliotecas, adicionar biblioteca.zip. Assim que você adicionar essa biblioteca, fecha a IDE do Arduino, abra novamente para você poder visualizar os exemplos. Então, aqui, já vai aparecer para você os exemplos. E um dos exemplos é o Publish e o outro é o Subscriber. Tá bom? Então, eu vou pegar agora o Subscriber. Então, basicamente, eu preciso de um SSID, do Password de conexão com a minha rede, do Token da conta, né? Então, da nossa conta, a gente tem aqui o Token, ó. Token da nossa conta, o ID da variável que a gente deseja ler. Então, por exemplo, eu posso ler qualquer uma das variáveis aqui para poder diferenciar um pouco. Então, vamos ler essa variável umidade? Vamos continuar do mesmo jeito que está aí. Aqui, ó, pegando a variável, que é o ID da variável Temperatura, que é esse ID aqui, ó. Tudo bem? O ID da conexão agora, só para poder diferenciar, eu vou colocar como sendo o 2. Tudo bem? Porque agora é uma nova conexão. Se a gente salvar esse programa, ele vai jogar a gente lá para a pasta, que é o repositório padrão do Arduino, né? Nós temos que salvar todo o nosso projeto dentro daquele repositório. Deixa ele finalizar aqui o save. Ok. E agora? Agora começa a surgir uma função, que é uma função de callback, aqui na biblioteca MQTT do Geniote. Do Geniote. Basicamente, tem uma função de callback, que ela vai ser chamada todas as vezes que chegar uma informação para aquela string que nós estamos assinando, para aquela variável que nós estamos assinando. Então, nós recebemos aqui o tópico, que basicamente o tópico vai estar relacionado ao ID da variável em questão, o payload, que é o data, que é o campo data, que contém a informação, e o lente, que é o comprimento de dados, comprimento de dados que veio no payload aí, também o comprimento de bytes que veio dentro do payload. Tá bom? Essas informações de payload e o lente são impressas no canal de comunicação serial. Esse aqui é um exemplo básico aí. No programa, no setup, que é o primeiro passo lá, nós configuramos a serial e conectamos a rede Wi-Fi no nosso módulo. Tá bom? Conectamos ao nosso broker, MQTT, e agora nós assinamos, tá vendo aqui, subscriber, a variável temperatura. Nós podemos assinar várias variáveis, tudo bem? E conforme as assinaturas forem feitas, os callbacks serão chamados, né? Então, pelo tópico, aqui, é onde você terá que comparar com o ID da variável recebido para saber quem é dono dessa mensagem aí, né? A função de callback foi chamada e está carregando os valores de qual tópico, né? Então, e o subscriber é onde passa a assinatura. Tudo bem? E agora, o que fica dentro do loop? Dentro do loop, basicamente, nós temos aqui um código básico que nós iremos checar a conexão. Constantemente, a gente checa, vê se o nosso device está conectado. E se ele estiver conectado, se por acaso não estiver conectado, a gente tenta novamente reconectar ele com a nuvem aí, tá bom? Com o nosso broker aí. Caso contrário, ou seja, caso contrário significa eu estou conectado, a gente atualiza aqui o client loop, que é onde vai ser realizado o ping, né? Para poder verificar se a conexão está viva. Nós estamos passando informações para o broker que o cliente está conectado a ele aí, tá bom? Então, constantemente a gente tem que rodar esse loop aqui, tá bom? Para poder trabalhar aí. Então, feito isso aqui, nós já podemos compilar o nosso código e gravar na nossa placa, que é o ESP32, tá bom? Continuamos a trabalhar com ESP32, né? As configurações básicas do ESP32, está aqui a placa NodeMCU32S. Poderíamos utilizar qualquer uma dessas outras ferramentas que faz o uso do ESP32, porque nós não estamos acessando GPIO, nenhuma numeração de pinagens específica, nada. Então, qualquer uma dessas outras placas aqui serviria para nós. A porta com, para mim, é a porta com 4, tá bom? Então, já é possível. Se você ainda não sabe utilizar o ESP32, eu recomendo que você faça assim, entra aqui no Google, digita ESP32, install, você vai cair, está vendo? Esse aqui é o caminho, você vai cair aqui nesse Arduino ESP32, é um link, e aqui ele mostra para você o procedimento que você tem que seguir, tudo bem? Para poder fazer o download do SDK do ESP32 para o port do core do Arduino, tá bom? Então, está aqui, você tem que seguir esse procedimento, siga passo a passo isso daqui, que aí você vai conseguir instalar o SDK de utilização do ESP32, tá bom? Porque eu estou utilizando a IDE do Arduino, ou seja, o core do Arduino, para poder programar o ESP32. Então, para poder realizar esse procedimento, você tem que instalar essa distribuição, que foi feita, onde será carregado o core do Arduino, tá bom? Esse repositório aqui, se não me engano, ele tem por volta de 500 a 600 megas, né? Então, é importante você ter paciência na hora que você for instalar isso aqui, tá bom? Ok, então, a partir de agora em diante, a nossa variável temperatura, ela vai ser lida, né? Nós vamos ler o conteúdo e vamos imprimir esse conteúdo no console. O interessante dessa aplicação Subscriber, é porque agora você vai perceber a velocidade que as informações são propagadas no MQTT, tá bom? Deixa ele finalizar aqui a gravação do módulo, para a gente começar a simular ele. Ok, a gravação foi feita com sucesso, eu tô aqui com o meu terminal, ele já está conectado, se a gente dá um reset, eu não reset isso aqui, velho? Parece que a mensagem para eles já estava, já era realmente a mensagem do módulo, tá aqui, tá conectado, e agora, nós iremos começar a receber as informações da variável temperatura. Como é que a gente vai receber? Bom, primeiro, nós precisamos assinar, né? Ou seja, modificar o valor dessa variável aqui no sistema. Alguém tem que publicar alguma informação para essa variável em questão. Para fazer esse procedimento, só para você poder perceber, que no MQTT é uma conexão ativa direta, tá? Vou deixar esse cara aqui, eu vou adicionar aqui, na variável temperatura, um campo chamado setValue. Tudo bem? Nós vamos alterar os valores de temperatura. Eu posso escrever o 90. Tudo bem? Já está o 90 lá, mas eu posso escrever o 90. O fato de você ter escrito 90, olha lá o que aconteceu na serial. Nós já começamos a receber, está vendo aqui, a assinatura, a mensagem. Então, se eu colocasse agora outro valor, sei lá, um valor 89, por exemplo, opa, cadê meu terminal? Olha lá, já está aqui o valor 89. O envio agora da informação é praticamente instantâneo, né? Olha, está vendo? Conforme você vai enviando a informação, cadê, cadê, cadê? Olha, ele já vai recebendo. Então, não tem pulling, isso aqui. Nós não ficamos a todo momento assim, mandando aquele cabeçal HTTP, nem nada disso aí, não. Apesar que no MQTT a conexão, ela permanece ativa, ela continua conectada, tá bom? Então, por esse motivo que a gente recebe a informação, tá? Então, o subscribe é isso aí, tá? Então, já temos aqui um programa onde a gente está transmitindo, a gente está recebendo as informações. No programa anterior, nós transmitimos, nesse programa nós recebemos, não é verdade? Então, você agora entende como publicar e como receber as informações via MQTT, usando o Geniote, tá bom? Um grande abraço e até a nossa próxima aula. Obrigado. Obrigado. Obrigado.